Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Bruna Campos, médica veterinária e coordenadora técnica da Quatre. Hoje estou aqui para compartilhar uma grande novidade com vocês, os incríveis sachês da linha Quatre Supreme. Já deixe seu joinha nesse vídeo e se inscreva em nosso canal aqui no YouTube e siga o perfil Quatre Pet no Instagram e no Facebook. Vocês já conhecem a Supreme, né? É a linha Super Prêmio da Quatre, reconhecida pelos seus alimentos secos de altíssima qualidade. Para cães e gavos, pensando ainda mais no bem-estar e na saúde dos pets, a linha Quatre Supreme agora conta também com sachês, que é uma forma deliciosa e saudável de alimentar seu animalzinho de estimação. Você sabe qual a importância de adicionar os sachês à rotina alimentar do seu pet? Vou te mostrar seis benefícios que a Alimentação 1 ainda traz para eles. Vamos lá? Por terem alta concentração de água na forma, a alimentação úmida auxilia na hidratação diária. Então, se o seu pet não tem costume de beber a quantidade ideal de água por dia, quem tem gato vai entender bem o que eu estou falando. Os sachês podem ser uma ótima opção para resolver esse problema. A alimentação úmida ajuda a prevenir problemas renais, pois auxilia na manutenção do trato urinário. Por causa da textura diferenciada em relação à ração seca tradicional e do aroma agradável, os sachês agradam muito o paladar dos pets. Os alimentos úmidos têm alta digestibilidade, ou seja, todos os nutrientes são absorvidos com facilidade. Sensação de saciedade prolongada. E é um tipo de alimentação muito prática e rápida, pois é só abrir embalagem e servir em um comedor ou pratinho. Assim como a ração seca da linha Quatre Supreme, os sachês fazem parte da categoria Super Premium. São 100% livres de transgênicos e não possuem aromas artificiais. A fórmula especial é composta por 90% de ingredientes de origem animal e conta com aditivos funcionais que trazem vários benefícios aos pets, como auxílio na saúde intestinal e na saúde da pele e pelagem. Os sachês Quatre Supreme são considerados alimentos completos e balanceados, ou seja, eles podem substituir uma refeição de ração seca convencional, porque possuem todas as proteínas, vitaminas e minerais que seu pet necessita. Os sachês para cães adultos têm 100 gramas e os sabores são carne ao molho, frango ao molho e cordeira ao molho. Para os felinos, os sachês possuem 85 gramas e estão disponíveis nos sabores Você pode misturar um pouco de sachê a ração que o seu cachorrinho ou gatinho já tem costume, sabia? Essa técnica de misturar alimentos secos com úmidos é chamada de mix feeding. Outra sugestão de consumo é oferecer o sachê com uma forma de agrado, ou recompensa um bom comportamento. E aí, gostaram da novidade? Temos certeza que os cãezinhos e gatinhos irão amar os sachês Quatre Supreme. Saiba mais informações no nosso site, quatrepet.com.br Nos veremos em breve em mais um vídeo do nosso canal Quatre TV. Até mais!